Quando Jesus entrou em Jerusalém Pois afinal foi a entrada triunfal Estava um povo que cantava e lhe adorava Mas os judeus com isto não concordavam Jesus olhou para a cidade e chorou muito E assim o Senhor lhe respondeu Jerusalém quantas vezes quis a juntar-te Como a galinha ajunta os pintos seus Jesus chorou, Jesus chorou Jesus chorava quando eu estava no pecado Jesus chorou, por mim Jesus chorou Hoje não chora mais, porque eu tenho lhe aceitado Quando Jesus fez a entrada triunfal E adecendo o monte das oliveiras E os discípulos festejando e cantando Acompanhando o grande rei verdadeiro E os fariseus pediram que se calassem Jesus lhes disse, estes não se calarão Jesus falando, se estes se calarem Então somente as pedras clamarão Jesus chorou, Jesus chorou Jesus chorava quando eu estava no pecado Jesus chorou, por mim Jesus chorou Hoje não chora mais, porque eu tenho lhe aceitado